Oi gente, tudo beleza? Olha só onde eu caí, no mesmo servidor do Roplex, mano, aquele lá, galera, da caverna dos ricaços, mano, olha só o grupo dele, tem mais de um milhão de membros, e mano, olha o que eu disse pra ele, mano, eu perguntei se ele podia dar um oi pro Brasil, mandar um oi pro Brasil, e olha o que ele fez, mano, vocês não vão acreditar, galera, olha o que ele fez ali, vocês estão vendo ele de verdade, mano, é ele de verdade, mano, e ele mandou um oi pro Brasil, galera, olha, ele até deu uns pulinhos, mano, ele até deu uns pulinhos, galera, e mandou um oi pro Brasil, mano, Eu fiquei mega feliz, galera, mega humilde, gringo, famosíssimo, galera, nossa, mano, mega humilde, mandou um oi pra nós, BR, galera, esse oi é pra todos nós, é pra você que tá assistindo o vídeo, é pra você que sempre tá aqui comentando, esse oi é pra todo mundo, é pra nós do Brasil, galera, eu fiquei mega feliz, achei ele mega humilde, sempre fui fã desse cara, e vou continuar sendo fã, assim, humildade do cara, mano, ele podia fazer de conta que nem viu, galera, tá lotado, gente, em cima do cara, e o cara mesmo, assim, mandou oi pro Brasil, mano, O cara merece todo o nosso respeito, aí, sou um grande fã dele, vou ser fã pra sempre, então é isso aí, galera, fiquem com Deus, um abraço pra todo mundo, e até o próximo vídeo, mano, amei, tá no mesmo servidor dele, o cara é mega gente boa, mega gente boa, de verdade, mano, então é isso aí, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.